E aí galera, mais um vídeo no canal Bom, o vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês Os equipamentos que eu uso pra andar de moto Bom, é um vídeo que o pessoal me pede bastante Nas minhas redes sociais Se você não me segue, corre agora pra seguir No Instagram é a Letícia da XJ6 E no Facebook também temos uma página do canal, né Que é a Letícia da XJ6 Corre lá pra me seguir Vamos aos 44 mil seguidores Eu acho que não vai focar Mas é isso aí galera Bom, então Vou mostrar pra vocês os meus equipamentos Lembrando que todos foi eu que comprei Não é patrocínio Não é parceria Tá, então vou mostrar aqui pra vocês Bom galera, essa aqui é a minha jaqueta Que eu uso, Alpinistar Tá Ela é da linha Estela Deixa eu mostrar melhor pra vocês Eu gostei bastante dela Ela tem bastante proteção No cotovelo, nas costas e tal Gostei bastante Deixa eu abrir ela aqui Só usei ela, acho que Uma vez Essa eu usei ela uma vez Ela tem um forro por dentro Eu fiquei sabendo pela minha amiga Kenya Beijo Kenya Que tipo, a jaqueta dela é a Summer Que é de verão Ela falou que a minha é de inverno Porque tem esse forro e tal Ela é impermeável Já peguei chuva com ela Protegeu bastante Tá Aqui atrás também Deixa eu mostrar pra vocês Eu gostei bastante dela E eu tava querendo uma jaqueta Com detalhe rosa, né Tipo, preto e rosa Gostei bastante Bom, agora eu vou mostrar pra vocês A calça Bom, deixa eu explicar uma coisa pra vocês antes Eu queria muito, muito Ter pegado um macacão Só que, tipo assim Eu não tava encontrando um macacão pro meu tamanho Devido a minha altura, né Aí eu tenho uns Antes que eu não perguntei nos comentários Tenho uns 7,6 Aí, tipo Eu não tava encontrando Tá A coisa mais difícil de encontrar um macacão pra mim Já é difícil encontrar um macacão feminino Ainda mais um grandão, né Mas enfim Eu cheguei até a comprar um macacão Experimentei Que eu comprei pela internet, né Só que não serviu Eu devolvi Foi até da Da Alpinistar Também que eu tô gostando muito da Alpinistar, né Lembrando que não é Não é pro Blin Mas então Só que não serviu Aí eu tive que devolver Porque eu sempre quis ter um macacão de uma peça, né Ainda vou ter Se Deus quiser Mas então Então como eu tava encontrando e tal Eu sou uma pessoa muito ansiosa Muito ansiosa, então Quer saber, eu vou comprar a calça E a jaqueta separado E é isso aí O importante é estar protegida, né Porque da forma que a gente anda e tal Andar tipo de calçadinha Sem proteção É complicado Né, então Por isso que eu optei Comprar logo a jaqueta e a calça Pra não ficar sem nada Pra não ficar sem proteção Gente, tô gravando aqui no meu quarto Tá um calor enorme Tá muito quente hoje Mas enfim Ó, a calça é de couro Também da Alpinistar Tem saboneteira Deixa eu mostrar pra vocês A câmera tá focando Em meu rosto Mas eu quero que a foca aqui Mas enfim Eu amei a calça Só usei uma vez também Na primeira vez que você usa É estranho Você fica parecendo aqueles robôs, sabe Porque tá novo E sei lá Mas depois vai Vou me acostumando, né Ó Gostei bastante dela Nossa, quando eu andei com ela Sabe que você se sente Tipo bem protegida? Eu tava Eu tava assim, sabe Me sentindo muito bem protegida Aí eu fiquei imaginando Imagina um macacão Deve ser Ótimo, né Mas também não pode abusar Ele protege Mas não salva a vida, né Então, acho que vocês vão estar se perguntando Letícia, mas a tua jaqueta é do material Acho que é cordura que fala Me corrija se eu estiver errada É porque você não comprou de couro e tal Blá, blá, blá Então, primeiro que eu não tava encontrando Um modelo que eu queria, né Como eu falei pra vocês Eu queria preto com rosa Pra combinar com a bota E também é uma cor que eu gosto demais Eu não tava encontrando Aí eu falei, ah Vou pegar essa mesmo Gente, sério Eu não tava encontrando nada Nada pra mim Não sei Foi uma fase que não tinha nada em estoque Sério, mas Eu tô feliz Com Com esses equipamentos E é isso aí O importante é estar protegida Como eu falei pra vocês E Em breve vai ter novidades aí Não posso falar nada Que tá Tá fazendo ainda Mas Assim que chegar Vou gravar um vídeo Especialmente Pra vocês E vocês vão conferir Tudo Eu não posso falar nada Vamos pular Bom, agora vamos pra parte Da bota E da luva Ainda guardei a caixa Então é Deixa eu pegar aqui Pra vocês Então Essa aqui é a bota Também da Alpinistar Gente, assim Primeiro eu comecei Com as coisas da Alpinistar Comecei comprando a bota Aí depois foi a luva Aí depois Você quer tipo Tudo da mesma marca Entendeu Aí acabei comprando E se enforcando Porque não é barato Infelizmente Acho que tipo assim Tudo Tudo pra moto Não é barato A partir do momento Que você decide Andar de moto Prepare o bolso Porque é tudo Caro Então Essa aqui é a bota Como eu falei pra vocês Ela tem detalhe rosa Gente Foi amor Primeira vista Eu amei ela Muito confortável Nossa Muito confortável É tanto que eu fui pra Laguna Com ela Nossa Foi ótimo Foi maravilhoso Não machucou em nada Muito boa Recomendo Alpinistar Você podia me patrocinar Tô fazendo o vídeo aqui Ah então E aproveitando E falando de Laguna Até coloquei a blusa aqui Do Moto Laguna Que eu comprei lá no evento Eu fui em 2016 E isso em 2017 Em dezembro Gente Que evento maravilhoso Acho que nos vídeos De Mato Laguna Eu só falo isso Que lugar encantador E se Deus quiser Se Deus permitir Dezembro de 2018 Estarei de novo Se Deus quiser Então galera Continuando A luva Pra vocês verem Eu ainda nem usei É que foi assim Eu já tinha a luva Da Alpinistar Só que Do nada Apareceu Na outra luva Apareceu Um rasgo Aqui Assim Nessa parte Do nada Gente Eu sou super cuidadosa Com as minhas coisas Sério Sou muito cuidadosa Aí eu tipo Achei estranho E tal Só que tipo A Alpinistar Em todos os equipamentos deles Eles dão um ano de garantia Né Aí graças a Deus Que o meu Ainda estava na garantia É Eu tinha a outra Acho que uns Cinco meses Seis meses Tipo E apareceu Esse rasgo Né Aí tá Eu entrei em contato Com a garantia Aí eles pediram Pra mim mandar Lá pra fábrica Aí eles constataram Né Que Tipo Que a garantia Podia cobrir É tanto que eu falei Em um vídeo Né Que eu tava dando Rolê sem luva Gente Eu morro de medo De andar sem luva Sério Me dá uma agonia Mas enfim Aí eles mandaram Uma luva nova Pra mim Só que eu não Usei ainda Ela também é da linha Estela Da linha feminina Foca a câmera Hoje ela não quer focar Então Gente Essa luva é muito bonita Só que o único Eu vou ter que Me acostumar de novo Né Porque a outra Já tava Amaciada Acho que é isso que fala A outra que eu tinha Né Essa daqui tá novinha Mas tá ótima Tá até com Esse negócio Fica com etiqueta Vou tirar Mas então É Eu tô amando Essa linha Da Alpinistar A minha Estela Só podia fazer Um macacão Preto Com detalhe rosa Seria Perfeito E do meu tamanho Também Com certeza Com certeza Eu iria comprar Mas enfim Esses são os meus equipamentos Eu uso também Tipo Ah Não sei o meu capacete Né Calma aí Gente Então Ali Tem um espaçozinho Tem um Como posso falar Tipo de uns ganchos Né Que eu coloco ali A jaqueta A calça E o capacete Tudo pra moto Então E o meu capacete Esse daqui No outro vídeo Eu tinha mostrado pra vocês É um LS2 E tá meio sujo Porque Eu dei rolê ontem Fui lá pra Itariri E lá é cheio de mosquitinho Né Então Mas enfim Esse aqui é um LS2 Meu lacinho caiu Preciso pegar outro Com a Vanessa É Então É um capacete muito bom Gostei bastante Só o único ponto Negativo Que eu achei Que em pouco tempo Ele ficou Folgado Sabe Tipo Essa parte dele Aqui assim Da espuma Ficou Sabe Foi muito rápido Então Esse é o lado Negativo Desse capacete Mas fora isso Excelente Em alta velocidade Não ficar Tipo Bala Esses são Os meus equipamentos É Eu peço desculpas Pelo sumiço No canal Tem poucos vídeos Tipo De moto É porque Realmente Ultimamente Nossa Aqui tá muito calor Então Aqui ultimamente Eu não tô andando Muito de moto Né Mas Em breve Vai ter bastante vídeos Bastante Bastante rolê E vamos voltar Com tudo Aí no canal Aguarde Então galera Se você tiver Alguma Sugestão De vídeo Pra mim Fazer assim Conversando com vocês Se vocês quiserem Alguma dica Pode colocar Nos comentários Que com certeza Eu vou estar Respondendo vocês Beleza E outra coisa E outra coisa Também Se você estiver Interessada Pelo chaveiro Ou camiseta Do canal Ou a Jaqueta Do canal Entre em contato Vou colocar aqui O whatsapp Pra você solicitar Lembrando Que esse whatsapp É só pra solicitar A blusa A jaqueta Os itens do canal Se você quiser mandar Alguma mensagem Pra mim Manda pelo Instagram Lá pelo direct Ou no comentário Dos vídeos Que eu estou sempre Respondendo Tem o facebook Também Comenta lá Que eu vou estar Respondendo com certeza Beleza E quando tem um tempinho Assim eu vou lá Respondo vocês Porque Vocês são meus amigos Beleza galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Acho que Deixa eu ver Quantos minutos Ficou em 13 minutos Ficou Um tempo bom Mas então E outra coisa Também que eu quero Falar com vocês Em breve vai ter A nova introdução Do canal Eu quero fazer Uma introdução Mais Mais Tipo Uma produção Melhor Então Vamos esperar Um pouquinho Que em breve Vai ter Uma introdução Muito Muito melhor Então Aguardem É isso aí galera Deixa o like No vídeo Compartilha com os amigos E espero que Esse vídeo Tenha passado Uma mensagem Boa pra vocês Usa equipamentos Sempre que você For andar de moto Isso é importantíssimo Muito importante Isso pode até salvar Sua vida Com certeza Entendeu Então Vamos andar protegidos Vamos andar consciente Muito obrigada Por ter assistido O vídeo até aqui E vamos tentar Alcançar a meta De 250 mil inscritos No canal Quero fazer um especial Pra vocês Como falei No início do vídeo Me seguem Nas redes sociais Sempre posto fotos Os rolês Os bastidores E às vezes Faço uma live Repentina Esse ano Eu quero fazer Bastante live E pra vocês Porque É muito bom Essa interação Com vocês Diretamente com vocês Então Corre lá Deixa o seu curtir Me segue lá E posto vocês Que vai vir Muitos no vídeo Muito obrigada Por seu carinho Beijão É nóis Tchau Tchau Tchau